Durante os concertos nós temos um espaço reservado junto à frente de palco, quer seja no Palco Mundo, quer seja no Galp Music Valley. Para além de ter a língua gestual, este espaço é reservado junto às colunas, ou seja, vão poder sentir a vibração da música. E depois nós temos duas intérpretes que estão em permanência a traduzir as letras dos artistas. A audiodescrição, por exemplo, é nas plataformas do Palco Mundo e no Galp Music Valley, onde vão descrevendo o que é que está a acontecer no palco. Para as pessoas churdas é histórico, porque em Portugal é a primeira vez que na verdade se faz. E na verdade tivemos aqui muita colaboração de bastantes artistas que nos deram antecipadamente o alinhamento que nós pedimos, houve alguns que não deram, e nomeadamente houve artistas internacionais que deram alinhamento e os portugueses não deram. Portanto, temos que fazer esta ressalva, que tem que olhar para o trabalho do intérprete não como alguém que ouve e que faz. Nós devemos ter acesso a toda a preparação, a todas as letras, a todas as músicas, para fazermos o melhor trabalho possível, porque estamos todos a trabalhar em conjunto para a inclusão e para as pessoas churdas. Para fazermos o melhor trabalho possível, nós temos que assegurar que as pessoas churdas consigam olhar para nós, portanto, visionar tudo o que nós estamos a traduzir, a interpretar em língua gestual portuguesa, mas também que possam olhar para o artista e para toda a atuação, não é? E por isso é importante que a acessibilidade seja conseguida, ou seja, que as pessoas churdas estejam num ângulo de visão, que nos consigam ver a nós e consigam ver o público. O ideal é nós estarmos no palco ou numa plataforma junto ao palco. Não é o que vai acontecer, nós vamos estar num terreno em que não é inclinado, ou seja, vamos estar ao mesmo nível das pessoas churdas e isso vai fazer com que elas não vejam tão bem a nossa tradução. Portanto, nós vamos fazer o melhor trabalho possível, mas o ideal é nós estarmos de uma forma mais elevada para que nos possam ver a nós e aos artistas, porque eles vieram cá, obviamente, para ter acesso aos artistas através de nós. Ainda assim, é bom que isto aconteça num festival deste? Fantástico, e que se repita e que venham cada vez mais e com pessoas churdas, porque a inclusão é isto mesmo, é estarmos todos no mesmo espaço em partilha. Só assim é que é a verdadeira inclusão. Abertura